Não é de bloco, mas surpreende a gente trazendo marrom. Bom dia, Ronald Bilardo. Bom dia, Bianca. Bom dia, Leandro. A gente não podia deixar de começar. Hoje, ouvindo essa voz aí que ninguém reconheceu. Acho que ninguém reconheceu. A gente nem tem motivo para ela estar falando aqui hoje. Mas a gente vai explicar melhor por que a gente começou com o Alcione no final do Circulando. Fica de olho aí que daqui a pouco eu conto. É só um spoiler. Então, beleza. Vamos mudar então. Vamos de Alcione. Alcione, a gênia, a negra voz do amanhã. Né? Enredo da mangueira. Hoje. Mas daqui a pouco o Ronald explica por que que começamos com o Alcione. Mas vamos de Alcione para outra lenda da música mundial. E eu boto no mesmo patamar mesmo. A gente tem que valorizar o que é nosso. Bob Marley. A cinebiografia do Bob Marley. Está em pré-estreia hoje. Né, Ronald? E aí? Pré-estreia hoje. Cinema ar-condicionado. Que é para onde eu vou, que você sabe, né, Leandro? Então, hoje tem pré-estreia do One Love, que é a cinebiografia do Bob Marley. Esse personagem sensacional da música mundial, tanto quanto Alcione, como nós falamos aqui. E essa cinebiografia em que ele é interpretado pelo ator Kingsley, Kingsley Ben-Adir, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele conta a história do Bob Marley, não apenas como ele se moldou nesse grande personagem da música, mas também esse grande personagem do ativismo pela paz no mundo. Essa construção do Bob Marley para se tornar um personagem global, o foco de One Love, a cinebiografia que entra em cartaz. Entra em cartaz, não. Então, está em pré-estreia hoje, já para testar ali a audiência, entra em cartaz daqui a pouquinho no circuitão. A gente tem o trailer de One Love, para a gente ouvir e ter um climinho aí de como será essa cinebiografia do Bob Marley. É um hit. O reggae é a música do povo. Você sabe que você é um astro. Não sou astro. Não dá para separar... E é isso aí, só para a gente ter esse gostinho aí de Bob Marley. Cinebiografia do Bob Marley hoje em pré-estreia One Love em alguns cinemas. Dá uma olhada lá no site onde você tem o horário do cinema, os seus cinemas favoritos, você vai saber. Daqui a pouco, em Ante Circuito, a gente fala mais desse filme. One Love, exclusivamente nos cinemas. Legal. Agora, quem quiser ficar em casa, né? De preferência no ar-condicionado também, para quem tem esse piloto. Onde eu estou agora, onde eu estou agora mesmo. O que é que pode procurar no Globoplay? Olha, Bianca, a gente falou aqui outro dia do Vale o Escrito, que é essa série em sete episódios, um documentário em sete episódios no Globoplay, que conta a história das bases do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro e traz ali uma boa, dá para você ter uma boa ideia de como funcionam também os mecanismos por trás dos patronos das escolas de samba. Esse é um bom momento para quem ainda não conferiu o Vale o Escrito. A gente falou muito dessa série quando ela estreou, comentou-se muito dessa série nas redes sociais. Tem fantasias já inspiradas aí dos personagens de Vale o Escrito. Eu adorei uma pessoa que apareceu com um capuz e tinha uma plaquinha que dizia Irmã Gêmea da Xana Garcia. Demais ouvir essa, sensacional a fantasia. Muito bom, muito bom. E para quem não sabe, Xana Garcia é um dos personagens de Vale o Escrito. A partir dali você entende um pouquinho de algumas dinâmicas do Carnaval Carioca e você compreende por que alguns personagens aparecem muito nessa época e não em outras. Vale o Escrito tem cartaz lá no Globoplay, são sete episódios e é um trabalho brilhante dos repórteres Ricardo Calil e Filipe Aui. Recomendo fortemente, Vale o Escrito, lá no Globoplay. Tem que treinar para falar isso. Não, é bom demais, Vale o Escrito é sensacional. E na Apple TV tem uma série, Mestres do Ar, Ronald, qual que é dessa série? Essa é novidade, novidade, Leandro. Mestres do Ar conta a história de um batalhão, uma divisão ali de aviadores que lutaram na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. E ela está em cartaz na Apple TV, já tem quatro episódios, o quinto episódio sai agora na próxima sexta-feira e ele reúne, ele é uma produção do Steven Spielberg e do Tom Hanks e reúne ali grandes astros do momento, entre eles o Austin Butler, indicado ao Oscar por Elvis e o Beric Yogan, que a gente falou, de quem a gente falou muito por conta do Southburn que foi o assunto, né, do final do ano. Mestres do Ar fala sobre esse batalhão, muitas vezes considerado uma trupe suicida na guerra contra o nazismo. Vamos ouvir o trechinho do trailer de Mestres do Ar. Viemos de todos os cantos do país com um objetivo em comum. Trazer a guerra à porta do Hitler. Essa é uma produção grandiosa, como já dá para perceber aí, quem estiver nos acompanhando pelo YouTube já percebe que as imagens são muito grandiosas. É uma produção do Spielberg, do Tom Hanks, não se espera menos do que isso, com astros da melhor qualidade. Então Mestres do Ar está aí, é um assunto, é um dos assuntos do momento nas redes sociais porque é uma novidade. Está em cartaz na Apple TV. Legal. E agora sim, momento de falar dela. Marrom. Vamos ouvir um pouquinho. Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Olha, eu acho que eu sou a pessoa que menos gosta de carnaval, que mais gosta da Alcione. Porque assim, eu fico arrepiado com a voz dessa mulher cantando essa música, com essa energia. E eu encontrei outras gravações, gravações mais antigas dela que eu não queria. Eu queria essa. Porque é essa que eu estou arrepiado nesse momento aqui enquanto eu ouço. A Alcione, que será enredo hoje da Mangueira, acho que é a quarta ou quinta escola entrar hoje na Avenida. Você vai acompanhar essa abertura aqui na CBN. Ela está celebrando os seus 50 anos de carreira. E ela faz um show, mais um show, no Qualistate, no dia 2 de março. E por que eu falo disso agora? Porque os ingressos já estão à venda e vão se esgotar. Eu aviso o ouvinte da CBN que você vai ficar animado com a Alcione. Vai querer vê-la no palco do Qualistate. E você tem que correr lá em qualistate.com.br Pra garantir o seu ingresso pra Alcione 50 anos. Olha, são só 42 álbuns. São só 26 discos de ouro. São só 7 discos de platina. Ela só tem um Grêmio latino. Um Grêmio, um Grêmio. Ela tem um Grêmio na França que eu não sei nem falar o nome. Não sei nem como é que fala o nome disso aqui. E ainda tem um Grêmio da ONU que chama A Voz da América. Gente, é Alcione. Alcione, 50 anos do Qualistate, dia 2 de março. Ingressos lá no qualistate.com.br. Muito boa a dica. Ronald, Alcione merece todas as homenagens nesses 50 anos. Dessa carreira, Caixinha. A gente poderia ficar falando horas do que essa mulher fez pela cultura brasileira. Só pra ficar num ponto. Trouxe o Maranhão pro Rio de Janeiro. Transformou a cultura maranhense em mais conhecida. Vai ser Enredo da Mangueira hoje, não é ator. Sensacional a dica, Ronald. Você sabe o que é incrível também? A Alcione, evidentemente, é um grande personagem do samba. Mas ela passeia por todos os gêneros. Ela é muito talentosa. Não há limites pra Alcione. É uma coisa que não há limites pra ela. A gente fala dela no samba e o samba bate forte ali naquele coração. Mas ela faz qualquer coisa. Exatamente. Com essa voz aí, meu Deus. Sabe tudo. Um beijo, Ronald. Obrigada, hein? Boa segunda-feira. Valeu, Ronaldinho. Pra todos nós. Até sexta-feira. Até, amigo. Deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba.